Estamos de volta aqui mais uma vez para iniciar um trabalho sobre o calendário. E agora nós vamos parceladamente mostrar esse calendário de forma que fica documentado para todos aqueles que querem entender o calendário estudarem. Bem, até onde eu já estudei, eu vou fazer agora o documentário do calendário. Esse é o calendário lunar adulterado. Qual foi o ano que veio o adulterio? Em 1582, tá? Esse calendário foi adulterado. Mas, aí você vai dizer assim, mas vem cá, e que calendário é esse? Esse é o calendário da criação. É o calendário que eles chamam lunisolar. Inclusive, a palavra lunisolar, ela está arraigada na questão da criação dos luzeiros. Foi criado junto, Sol, Lua e Estrela, no quarto dia da semana. O Altíssimo fez esse calendário. Ele é coordenado pela Lua. E lá ele diz assim, que no quarto dia foram feitos os luzeiros, o maior para o dia, o menor para a noite, dia, mês e anos. Esse calendário é quem lunar, a Lua é quem faz a coordenação. Ele deixou marcado lá nos astros. Ele não ia fazer e deixar aqui ao alcance dos homens, porque os homens já inventaram que foram na Lua, né? Se realmente eles tivessem ido na Lua, com certeza eles teriam feito um mal muito grande nesse calendário. Quem sabe eles não teriam tentado mudar a Lua de posição. Mas eu admito para vocês, eu falo para vocês, que vão ver esse vídeo, que em hipótese nenhuma o homem pisou na Lua e nem pisa, tá? De forma nenhuma. Então vamos lá. O calendário foi criado dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No quarto dia ele criou os luzeiros, tá? Aí você vai me perguntar, mas por que ele criou os luzeiros só no quarto dia? Exatamente, porque o mundo, segundo está lá em Bereshit, Gênesis, lá diz que a Terra estava sem forma e vazia. Aí você vai me perguntar de novo, mas por que? Ele não já tinha feito o homem? Claro que não. Claro que não. É uma história muito difícil de se explicar, por quê? Porque nós não temos ela parceladamente explicando tudo sobre a criação do homem. Mas sabemos muito bem que o homem caiu no pecado com 30 anos que morou no Jardim do Éden. Então essa é a base dele criar os luzeiros, porque o homem teve que ser expulso do jardim. E eu não vou me demorar muito em explicar isso, porque você vai cobrar muito mais ainda. Porém, a partir do dia 4, o homem precisou de luz, porque ele saiu do lugar que não precisava de lua e nem de sol. Mas ele foi expulso de lá e agora o autismo criou os luzeiros para a coordenação do homem. Então a lua para a noite, o sol para o dia e as estrelas auxiliando a lua. Então assim se fez. Agora veja bem. A lua é criada exatamente no quarto dia, aonde o círculo da Terra cobre ela 100%. Essa escuridão que você vê é porque ela, segundo o nosso conhecimento, ela é inanimada, ela não tem luz própria. Ela precisa da luz do sol. Sendo assim, o planeta está na posição onde ela está toda coberta. Esse luzeiro está tampando toda a iluminação que poderia estar nela. 100%. Isso é apenas um dia que acontece. Daí ela começa a crescer. Aqui no dia 5 ela já abre uma frecha. Aqui no dia 6 ela abre outra. Aqui é outra. E assim consecutivamente ela vai crescendo, crescendo. Quando ela chega no dia 12, ela está exatamente 50% clara e 50% escura. E ela dá sequência. Vai, vai, vai. Roda de novo. Quando chega no dia 19 ela está exatamente 100% clara. Abre todo o lume aí. É um dia todo ela clara. Mas no outro dia ela já passa a sair, a partir das 7 da noite, já com a ponta já fechando. Essa aqui é a estação que chama-se minguante. Essa é crescente e essa é minguante. Ela agora vai minguar. Aí ela vem aqui, vem aqui de novo. Faz um ciclo. Quando ela chega no dia 27, ela está metade de novo. 50% clara e 50% escura. E ela torna a fazer o ciclo. E vai. Passa em cima do dia 30. Aí começa o outro código, que é o 5 agora. E 1, 2, 3, 4. Só que no dia 4 ela está exatamente escura de novo. Então o que acontece? Esse calendário, todo dia 4 é o começo de mês. Então do dia 4 ao dia 3 ele fecha 30 dias lunares. Aí começa de novo. Do dia 4 até o dia 3, lá no outro mês ele fecha 30 dias lunares. Ele não passa disso. É tão tal que esse ciclo de lua, ele corresponde a 12 meses, para fazer o ano, 12 meses de 30 dias a 360 dias. Ele é codificado. Nós temos aqui o código 7. Em seguida vai vir o código 5. Depois do código 5 vai vir o código 3. Depois do 3 vai vir o 1. Depois do código 1 vem o código 6. Depois do 6 vem o 4. Depois do 4 vem o 2. Aí fecha. E ele volta de novo a repetir o código 7. Fazendo o mesmo trajeto. Quando completa os 12 ciclos, termina o ano e começa de novo. E assim esse calendário se rege. Nada nele mudou. Dei da criação até os dias atuais. Tá? Então, o mundo todo deve se reger por esse calendário. Os Yaludins, os quais são chamados de judeus hoje, eles no passado se regiam não pelos números do calendário, mas sim pelas luas. Toda vez que eles iam fazer uma viagem, eles diziam, nós vamos passar, digamos, 4 luas. Tá aqui. 1, 2, 3, 4. Seria o quê? Um mês. Tá? Nós vamos passar 8 luas, 2 meses. E assim consecutivamente. Tá? Eles se regiam pelas luas, não contando o número. Mas eles já sabiam determinadamente a contagem apenas pela lua. Nos nossos dias, o homem deixou de dar importância ao calendário. O homem não importa mais com os dias, o homem não procura saber sobre a lua. Importa que o dia amanheça pra ele ir trabalhar, importa que a noite caia pra ele vir descansar. O homem tá vivendo assim. O homem não sabe da importância que tem o calendário pra nossas vidas. Então, é por esse motivo que nós estamos hoje voltando a estudar o calendário. Trazendo de volta pra que todos tenham acesso ao conhecimento desse calendário. Foi assim que o Altíssimo Eterno e Soberano deixou e assim será até ele voltar. Então, veja bem. Esse calendário, ele passou por um adultério em 1582. A profecia de Dayanur, que ele chama Daniel 7.25, ele diz que o homem do pecado cuidaria de mudar o calendário, quer dizer, igual o tempo e a lei, igual o Shabat. Certo? Então, será que isso aconteceu? Não.